E decorre aqui na cidade da Praia até o dia 21 a semana de capacitação e diálogo com os municípios no quadro da Agenda Estratégica Comum de Engajamento com a Diáspora no Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde. O evento é promovido pelo Ministro das Comunidades em parceria com a Agência das Nações Unidas para as Migrações dirigida aos colaboradores dos municípios e do Ministério das Comunidades. Esta formação acontece no quadro do projeto Apoiar o Governo de Cabo Verde a Nível Central e Local por um engajamento sustentável e inclusivo da diáspora. O Executivo quer uma maior envolvência da diáspora no processo de desenvolvimento do país e na implementação do Plano Estratégico das Comunidades 2022-2026, que propõe dar centralidade às comunidades. A representante da Agência das Nações Unidas para as Migrações considera este o momento único e de partilhas. Onde temos a oportunidade de reunir representantes de todos os municípios, os técnicos do Ministério das Comunidades e da Associação Nacional dos Municípios, numa semana que eu acredito que servirá para trabalharmos conjuntamente para encontrar formas eficazes de promover o envolvimento da diáspora na agenda de desenvolvimento sustentável de Cabo Verde com foco em áreas prioritárias que ajudarão a estabelecer uma direção clara e uma relação construtiva com a diáspora. Com foco na diáspora, Herménio Fernandes, presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, sublinhou algumas situações constrangedoras enfrentadas pelos imigrantes quando visitam Cabo Verde. Temos situações, por exemplo, em que um elemento da nossa diáspora vem para o nosso país para investir, para passar férias e regressam com expectativas defraudadas. Isto tem que acabar, porque hoje não poderemos, na era digital, com todas as ferramentas que nós temos, com todo o acesso à informação que nós temos, ainda ter esses constrangimentos. Temos situações de planeamento deficiente que dificultam, por exemplo, estou a falar na parte da imobiliária, na construção civil, em que para um elemento da nossa diáspora conseguir, por exemplo, um licenciamento de uma obra particular leva dias, meses e isto tudo são coisas que temos que eliminar. Temos que eliminar as burocracias, temos que ser mais céleres, temos que trabalhar com mais qualidade e temos que fazer para que, de facto, cada elemento que venha visitar o nosso país ou que queira investir em Cabo Verde, leve uma mensagem positiva do país. Nesta perspectiva, Fernandes lançou um reto no sentido de implementação de plataformas online voltadas para a diáspora. O ministro das Comunidades, que presidiu o ato de abertura a partir de São Vicente e de forma online, destacou o papel dos municípios a nível da diáspora. Por isso, esse engajamento e esse alinhamento entre a estratégia nacional e a estratégia local é determinada para o sucesso de uma boa política pública africana para as comunidades africanas. Por isso, esse workshop marca este ponto de partida. É como alinhar essa estratégia, como alinhar e fazer com que haja uma atuação conjunta, e uma estratégia conjunta. Em primeiro lugar, para atingirmos os objetivos que nós fixamos, que é a centralidade da diáspora. Jorge Santos apela ao reforço da diáspora na política nacional e à integração das comunidades nos domínios político-social, cívico e cultural nos países de acolhimento.